São dados. Segundo dados do Ministério da Cidadania, 39,9 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza no Brasil. São pessoas como a Leila, que tem três filhos, e desde quando começou a pandemia vivem em uma situação de miséria extrema. A pandemia vai se agravando, mais pessoas vão ficando desempregadas. São mais de 14 milhões até agora no Brasil. Para ajudar essas pessoas, o governo federal anunciou no fim do mês passado o calendário oficial do Auxílio Emergencial 2021. A nova rodada terá quatro parcelas e o calendário de pagamento vai variar conforme a data de nascimento do beneficiário. Quem está no Bolsa Família receberá o auxílio de acordo com o último dígito do NIS. O Auxílio Emergencial 2021 terá um valor muito menor do que foi pago ano passado. Serão quatro parcelas com valores de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, dependendo da família, limitado a um benefício por família. Serão beneficiadas 46,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que o auxílio do ano passado de R$ 600. Esse economista avaliou o valor e disse que a quantia não consegue comprar nem a cesta básica. Além do auxílio ficar menor, atingir menos pessoas, os itens que as pessoas compram, que é a cesta básica de alimentação, ficaram mais caros. A gente tem, por exemplo, a cesta básica de Belo Horizonte que saiu de R$ 470 para R$ 560. Então, junta-se a esses fatores, com o desemprego, com o aumento recorde do número de mortes, esse auxílio, ele é realmente uma ajuda, mas que não permite que as pessoas continuem em casa, não permite que elas sobrevivam a esse período. Este ano só vai receber o novo auxílio quem já recebeu no ano passado e, portanto, já está inscrito nos cadastros públicos usados para análise dos pedidos. A não abertura dos novos pedidos também foi uma falha do governo, tendo em vista que o número de novos desempregados é maior, afirma o economista. A solução para a gente voltar a acabar com a miséria é emprego, é gerar emprego e gerar renda. E isso só vai ser feito com a retomada do crescimento econômico. É uma ofensa a gente pedir para as pessoas viverem com R$ 8,00 por dia, tendo filhos dentro de casa, tendo família para cuidar. O valor do auxílio emergencial não é de nenhuma maneira mínima, não garante nenhum tipo de segurança para as pessoas. A Leila e o marido estão desempregados. Na casa dela são várias pessoas morando e que precisam do dinheiro, assim como milhares de famílias espalhadas por todo o Brasil. O economista arrisca dar uma dica para conseguir comprar o mínimo que seria de se concentrar em compras locais, de agricultores da região e de produtos mais baratos. Agora é momento de sobreviver, deixar as dívidas que estão acumuladas, renegociar elas, porque está difícil para todo mundo, tentar renegociar o aluguel, renegociar alguma pendência no comércio. Mas realmente, com esse valor, é só o momento de se concentrar e sobreviver e passar por esse momento que ele vai passar.